salve pessoal hoje eu tô aqui para fazer uma breve análise do game stick light esse vídeo alguém me retrou que só não tem tamanho mas tem muito a oferecer ele vem com 35 mil jogos essa é a caixinha dele vem o videogame bem pequenininho e ainda vem dois controles sem fio tudo que você tem a fazer é pegar esse receptor de sinal wi-fi aqui que já vem com ele e encaixar neste ele vem também com cabinho de energia que vai ali no fundo e você pode usar um carregador de celular ou na porta usb da sua tv mesmo que é meu caso se sua tv não tiver espaço legal aí para pulgar o stick na entrada hdmi já vem um cabo extensor junto para ajudar o logo ligou a tv já era só ligar o controle controle aqui nesse botãozinho o controle funciona com filhas comuns e dura muito tempo viu galera ele já vai iniciar nesse sistema que é muito intuitivo para você escolher o jogo e já sair aí jogando se você pressionar o botão b você pode escolher aqui pelo tipo de console também todos os jogos com capinha bonitinha para você ver o jogo antes de abrir inclusive aquela pessoa que não lembra o nome do jogo que jogou lá na infância pode acabar encontrando aqui pela imagem mesmo apesar do sistema ser bem fácil de navegar ainda tem a opção de pesquisar diretamente o jogo pelo nome agora vejamos como tá o desempenho né eu comecei aqui com um jogo de arcade ea resposta dos controles galera é suplementemente boa inacreditável pelo preço eu achei que ia ter muito atraso que eu sei jogava mas tá muito bom inclusive por algum motivo muito maluco eu ter seus controles no meu computador e no meu celular e funcionaram de boa então já fica aí a dica eu vou deixar na descrição o link para você comprar esse mesmo videogame que eu tô jogando aqui é uma loja parceiro do canal ou seja você vai estar ajudando este canal a crescer se você comprar com ele lá ele envia direto do brasil beleza super mario bros do nintendo 8 bits rodando aqui uma tv bem grande galera isso aqui não tem preço né Se você pressionar aí o Start mais Select Aparece o menu pra você fazer Save State Ou então sair do jogo se você não quiser mais jogar Dragon Ball Advance do GBA Rodando muito liso aqui Esse que é um game de ação frenética, né? É o game que eu tava jogando no V90 E que eu tô jogando aqui também Porque eu gostei muito dele A sensação das teclas desse controle É bem parecida com o controle de Playstation 3 Na verdade ele é uma cópia bem próxima mesmo Só que bem mais leve Não é 100% igual Mas se aproxima muito É o melhor que eu posso falar sobre ele aqui Tá aí um jogo de Mega Drive Que eu escolhi pra testar Apesar que eu não sou muito de Sega Eu só curto mesmo a trilogia do Streets of Rage Então não sou o melhor pra falar sobre Sega E não podia faltar o Super Mario mais famoso de todos, né? O som, galera Tá muito bom Não fica chiando Causando glitch Como outros emuladores de baixo custo Como esse Eu acho que tá Tá 100%, né? Eu não vejo glitch Não vejo chiado aqui Inclusive eu tô gravando Com o meu celular aqui Né? E esse é o áudio original do jogo rodando aí Tem coisa mais nostálgica Que a música desse Mega Man X, galera Pelo menos pra mim Dá aquela sensação de estar lá de volta No fliperama Quando eu era criança, né? Vendo os mais velhos jogar Vendo os mais velhos E deu até pra arriscar alguma coisa de PS1 aqui, pessoal Ele vai rodar alguns jogos mais levinhos aí do PS1 Mas ele não tem potência suficiente Pra tancar os mais pesados, ok? Que fique claro isso Pontos negativos Bom, tem alguns jogos que levam até quase 30 segundos pra iniciar, né? Depois que inicia fica normal e tal Principalmente quando você sai de um jogo bastante pesado E troca pra outro rapidamente Então, se você sofrer algo assim Você só precisa aguardar um minutinho Ou reiniciar o stick, beleza? Se você quiser adicionar mais ROMs Você tem que tirar o SD E colocar no seu PC ou celular E adicionar dentro da pasta downloads E não na pasta dos consoles, ok? Eu fiz assim e reconheceu a maioria dos jogos que eu coloquei Ele não tem botão de ligar e desligar Então, no caso aqui Quando eu desligo minha TV Ele desliga junto Mas se você for usar fora da TV Pra desligar você tira o cabinho de energia dele E é isso aí pessoal Vou deixar rolando aqui mais um pouquinho do gameplay Se você se interessou Compre na loja parceira aí Pra ajudar o nosso canal O link vai estar na descrição O envio é feito direto do Brasil Antes de sair Deixa o like Se inscreve no canal Comenta pra gerar engajamento Um abração E nos vemos no próximo vídeo E nos vemos no próximo vídeo